Bem que viu, bem que viu A sábia sabe viajar A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por quê? Por quê? Por qual será O sapo entregou? Ele tomou banho d'água Pesca no lindo lago do amor Maravilhosamente Para a água No lindo lago do amor Yeah Bem que viu, bem que viu A sábia sabe viajar A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por quê? Por quê? Por qual será O sapo entregou Ele tomou Ele tomou banho d'água O何? Certo? Yes Eu asi das Pesca no lindo lago do amor Ah, 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 ah